Oi queridos alunos chegamos a mais uma questão da coleção miscelânea aqui do canal Aula Jipe na aula de hoje vamos falar sobre calendários calendários essa é a vídeo aula número 9 calendários veja a questão sobre calendário a questão número 9 foi uma questão do concurso da Fundação Carlos Chagas para assistente administrativo no metrô em 2012 o anunciado de seguinte todo ano bissexto é o número múltiplo de quatro com base nessa afirmação é correto afirmar que se 23 de janeiro de 2012 ocorreu em uma segunda-feira então no ano de 2019 o dia 23 de janeiro ocorrerá em qual será a alternativa correta 23 de janeiro de 2019 será que dia bem vamos a solução 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 a questão informou que o dia 23 de janeiro de 2012 foi numa segunda-feira eu quero saber qual será o dia da semana que vai ocorrer no dia 23 de janeiro de 2019 então aqui você tem uma 23 de janeiro de 2012 aí eu pergunto primeiro o dia 23 de janeiro de 2013 será em que dia se 23 de janeiro de 2012 foi uma segunda-feira 23 de janeiro de 2013 será que dia bem vamos primeiro fazer um resumo aqui ó aqui anteriormente eu sei que o dia 23 de janeiro de 2012 foi numa segunda-feira então para a solução se você vai pensar da seguinte maneira você tem essa informação 23 de janeiro de 2012 você tem essa informação 23 de janeiro de 2012 isso foi numa segunda-feira vamos pensar na semana uma semana começando na segunda-feira então começa assim ó segunda depois vem terça depois vem quarta depois vem quinta depois sexta depois sábado e domingo então a semana será começando na segunda-feira termina no domingo você observa que de segunda até domingo nós temos aqui sete dias sete dias agora eu vou pensar quando nós vamos ter um ano certinho quer dizer eu vou pensar no dia 23 de janeiro vou pensar como funciona no dia 23 de janeiro de 2012 até até 23 22 de janeiro 22 de janeiro de 2013 nesse intervalo aqui de 23 de janeiro de 2012 é 23 de janeiro de 2013 você observa que 2012 é um ano bissexto 2012 é um ano múltiplo de quatro então este ano aqui tem 366 dias portanto de 23 de janeiro de 2012 portanto de 23 de janeiro de 2012 até o dia 22 de janeiro de 2013 nós temos 366 dias como eu sei que a semana tem sete dias eu vou pegar 366 dias e vou dividir por sete que a quantidade de dias de uma semana se eu dividir vai dar 36 por sete dá 5 5 vezes 17 dá 35 para 36 dá 1 baixo 6 16 por 7 dá 2 2 vezes 7 dá 14 para 16 2 isso significa que se eu pegar a semana que começa na segunda-feira e termina no domingo nesta semana nós vamos ter blocos de sete dias isso quer dizer que nós vamos ter 52 semanas nesses 366 dias temos 52 semanas completas de segunda a domingo mas como o resto foi 2 isso significa que para completar este ano com 366 dias eu ainda teria que colocar 2 dias da semana seguinte então eu teria que colocar segunda e terça isso quer dizer que o dia 22 de janeiro de 2013 vai andar 2 dias para frente então seria segunda e terça cairá numa terça-feira então portanto o dia 23 23 de janeiro de 2013 vai cair que dia bem 23 de janeiro de 2013 vai cair no dia seguinte numa quarta-feira isso quer dizer que se o dia 23 de janeiro de 2012 foi numa segunda-feira o dia 23 de janeiro de 2013 será uma quarta-feira de segunda para quarta ele avançou 2 dias de segunda para quarta avançou 2 dias que era terça e cai na quarta por que avançou 2 dias porque eu precisava desses 2 dias que foi o resto então podemos pensar assim ó de um ano bissexto que 2012 é um ano bissexto para um ano normal seguinte de um bissexto para um normal seguinte como teremos 366 dias agora aquele dia aquela data do ano vai avançar 2 dias porque o resto aqui foi 2 avançou 2 dias logo podemos responder aqui ó o dia 23 de janeiro de 2013 se 2012 foi na segunda e 2013 vai avançar 2 dias pois 2012 é o ano bissexto 2 dias fica terça quarta-feira então será numa quarta-feira como a gente já tinha previsto aqui ó quarta-feira então 23 de janeiro de 2013 vai ser numa quarta-feira agora vou pensar da mesma maneira que dia vai cair o dia 23 de janeiro de 2014 bem se você pensar do dia 23 do dia 23 de janeiro de 2013 até o dia 22 de janeiro de 2014 bem nesse intervalo todo nós vamos ter um ano como 2013 é um ano com 365 dias nós vamos ter um ano com 365 dias e nesse caso eu teria a semana começando numa quarta-feira então teria os dias de semana como sendo quarta quinta sexta sábado domingo segunda e terça aqui você tem a semana começando numa quarta-feira acabando numa terça-feira então nesta semana você tem sete dias e se você pegar os 365 dias pois os anos aqui ó 2003 e 2014 não são anos bissextos se você dividir por sete vai dar 52 e resto um isso quer dizer que nesse ano de 365 dias eu teria 52 semanas inteiras de quarta a terça-feira mas como tem resto um significa que eu começaria no último dia mais um dia no último dia daquele ano eu teria mais um dia que seria quarta-feira humm para completar o ano como o resto for um eu precisaria colocar uma quarta-feira que seria a semana que começa a seguinte então o dia 22 de janeiro de 2014 seria numa quarta-feira mas eu estou querendo saber o dia 23 de janeiro de 2014 não o dia 22 e o dia 23 bem se o dia 22 foi numa quarta-feira o dia 23 vai ser no dia seguinte numa quinta-feira isso quer dizer que 23 de janeiro de 2014 cai numa quinta-feira ora mas é o que a gente esperava ó como de 2013 para 2014 nós temos aqui ó 365 dias dividindo por sete dá 52 e resto um significa então que de um ano normal para outro ano normal com cada ano com 365 dias o dia da semana avança um dia ó de quarta para quinta então avança um dia por isso que vai ser era quarta-feira vai ser no ano seguinte numa quinta-feira logo dia 23 de janeiro de 2014 será numa quinta-feira e agora nós temos um padrão aqui ó temos um padrão ó quando você vai de um ano bissexto que é janeiro 23 de janeiro é o ano bissexto 23 de janeiro para o ano normal você vai avançar dois dias na semana mas se for de um ano normal para o ano normal por exemplo de 2003 para 2014 avança um dia na semana bem se partir de um bissexto vai avançar dois dias se for de um normal para o normal ou de um normal para um bissexto 23 de janeiro vai avançar um dia então podemos responder a nossa questão agora imediatamente 23 de janeiro de 2012 foi na segunda como 2012 é bissexto 2013 avança dois dias terça vai cair numa quarta 2013 para 2014 nós temos aqui ó o ano normal para o ano normal vai avançar um dia de 2014 para 2015 um ano normal para um ano normal avança um dia então então 2015 vai cair numa sexta de 2015 para 2016 bem de 23 de janeiro de 2015 para 23 de janeiro de 2016 nós temos 365 dias então vai avançar aqui 23 de janeiro de 2015 22 de janeiro de 2016 tem 365 dias logo 23 de janeiro de 2016 vai avançar um dia na semana vai ser no sábado e de 23 de janeiro de 2014 e de 23 de janeiro de 2014 para 23 de janeiro de 2017 bem nesse caso 2016 é um ano bissexto logo nós vamos avançar aqui dois dias de um ano bissexto para o ano normal vamos avançar dois dias porque nesse intervalo de 23 de janeiro de 2016 para 22 de janeiro de 2017 temos 366 dias logo vamos avançar dois dias era sábado então avançando dois dias hoje domingo segunda-feira e agora de 2017 para 2018 vai avançar um dia terça-feira e finalmente de 2018 para 2019 como são anos normais vai avançar um dia quarta-feira logo 23 de janeiro de 2019 vai cair numa quarta-feira quarta-feira a alternativa correta a gente encontra na alternativa com a letra e quarta-feira letra e na questão número 9 sobre calendários coleção aulas vip é uma questão fácil para quem viu as aulas anteriores vamos ficando por aqui eu guardo todos para a próxima aula de calendários uma boa sorte deseje bons estudos e felicidades obrigado e aí